Diz a lenda e eu acredito O sol na pontinha do mar abriu os olhos E expriou os seus raios e traçou-me Em chino secundário, universitário Que a jovem iracnebe O tinam-se no resimito O tinam-se no resimlima Registro no preenche-formulário A comissão organizadora e a secretariado Organização Mulher do Partido Que a OMP E a sede do Partido CNRT Bairro dos Grilhos O Cioras-Tucu-Sia Tó-Tucu-Sanul-Resim-Rua No Cicu-Tucu-Rua Tó-Tucu-Lima-Loraic-Oras-Timor-Leste Registro na rua se loram-rua-nulo-Resim-Nem Fulam-Setembro Tó-Loram-Ida Fulam-Oatubro Tinam-Rihun-Rua Ruan-nulo-Resim-Rua Submete a cópia a cartão eleitoral Recenseado Que a cartão estudante Entregue a fotografia Paz foto colorido Tarram-Ida Com medidas Três vezes quatro Se fote e cópia Poesia obrigatório No Poesia Escolhida Puxa comissão organizadora Pode rá-lo preparação Loro para a competição Se fosse e aviso do Irmã Prêmio Bamanangnãem Primeiro lugar Taxa certificado no OSAM Dólar americano Atos Lima Segundo lugar Taxa no certificado no OSAM Dólar americano Atos Tolo Tercero lugar Taxa certificado no OSAM Dólar americano Atos Ida Lima Nulu Quarto lugar Taxa certificado no OSAM Dólar americano Atos Ida Quinto lugar Taxa certificado no OSAM Dólar americano Atos Ida Sexto lugar Taxa certificado no OSAM Dólar americano Atos Ida Ata que tenha informação completa, contacta com a organizadora, o número telefone, HITU 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 IDA MAMU HITU TOLU, NO HITU HITU NEN TOLU HAT RUA HAT HITU. Patenção e obrigada, Wai. E, simbora. Legenda Adriana Zanotto